Música 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 Vai Juliano! Música Música Bom dia! Bom dia! Mais um dia de passeio bonito, que é muito bonito Trocadilho ruim A gente está na Estância Mimosa Tem várias cachoeiras Vários bichinhos Ai, eu já estou cansado, eu acabei de começar a andar Aqui tem bichinho da região E tem bichinho resgatado É, eu conheci a Jojo O Arara Canendré Que foi resgatado E mora aqui agora, ela vive solta Mas como ela foi resgatada Ela é mais amigável Com os humanos Ela é muito simpática Voou na minha cabeça quase Foi, foi! Olha que legal Tá vendo essa rotinha orgânica aqui? Ela alimenta toda a fazenda E ali eu tenho Placa solar Hoje a fazenda 100% Funciona com energia solar Que interessante E como aqui tem restaurante e lanchonete Você pode falar que é o que? Farm to table Porque pega aqui, vai direto pro restaurante Tudo orgânico sem agrotóxico E obviamente um pouquinho mais caro Porque farm to table é um nome em inglês né? Então a gente pode cobrar mais Então o fogo era natural Mas ele é sábio, não é um incêndio Com o tempo as árvores entenderam a necessidade de se proteger E evoluíram até uma casca grossa Tá? Nesse caso o fogo vir, não pegar a parte viva Que é interna Essa casca aí é matéria orgânica, morta mesmo Que faz a barreirinha de proteção Então o tipo de serrado são essas árvores E aquelas mais tortuosas assim Aqui é a Cachoeira da Água Doce Que é uma das nove cachoeiras que tem nessa trilha Se você tiver ouvindo um barulhinho de chuva aí no fundo É a Cachoeira Achou bonito Ju? Vai caralho Do jeito que o povo tá urrando eu acho que a água tá gelada Mas a gente só vai passar aqui na volta Ou seja, vai tá gelada com certeza Que na volta tá na sombra Devido às medidas de distanciamento Eles não tão botando dois grupos Nas cachoeiras ao mesmo tempo Então você tem que... Pro grupo chegar primeiro você mergulha na próxima E aí você mergulha aqui na volta A trilha é interessante Tem uns pedaços da trilha que elas são meio apertadinhas Ó Tem umas árvores que tombam assim tentando pegar a sua cabeça Mas é só prestar atenção E as partes mais difíceis tem escada, tem corrimão Gente, ali do outro lado na verdade é outro passeio, tá? Oi? Ali na verdade é outro passeio É mesmo Que chama parte das cachoeiras É o mesmo rio, né? No caso Só que somente três cachoeiras são as mesmas Geralmente quem compra aqui não vai comprar lá e o que a gente quer Aí ali é a Cachoeira do Salto deles Chegamos na Cachoeira do Senhorzinho O colete não é obrigatório Usa quem quer Eu, por exemplo, sei nadar? Sei! Mas todos os coletes por quê? Porque preguiça Às vezes eu tô cansada, entendeu? Essa é a primeira cachoeira do dia Eu ainda nado aqui de boa Mas depois de nove eu não garanto Então O coletezinho não faz mal a ninguém Juju tá corajoso sem coletes, olha lá E essa é a cachoeira Eles dão umas paradinhas de 15 minutos em cada cachoeira São nove, né? Senão o passeio acaba ficando muito longo Com nove paradas de 15 minutos cada uma O passeio já dura três horas Vamos então? Gelou, hein? Gostaria de informar que gelou Essa cachoeira a gente consegue passar por debaixo dela Obviamente Eu passei antes e tô explicando agora Ali, ó Tem umas boias Que tem corda amarrada nelas Então você vai se guiando ali pra não... Pra não ficar muito sem era nem beira, entendeu? Acabamos de passar na cachoeira do Morundu Essa é a cachoeira quatro De nove São uma e meia da tarde E eu já tô com fome A trilha agora tá ficando mais confortável Tá mais ampla Gente, se não quiser atravessar a trilha, pisar nas cachoeiras, entrar na cachoeira e tomar banho, não precisa Mas, tá do caminho mais ou menos, tem que atravessar o riozinho Se você quiser fazer o caminho mais curto, senão pode dar uma volta maior e aí continuar seco Eu prefiro molhar canela nesse momento Eu já gostei Pra fazer uma foto É bem melhor Oiê Gente Tô até sem camisa Porque O passeio acabou de acabar Aí A gente voltou aqui pra sede da fazenda, né? Ali embaixo é a casa principal Ali atrás de mim é o banheiro Aí eu vim mostrar pra vocês aqui em cima A sala de equipamento deles Não é obrigatório Pra fazer a trilha Apesar das cachoeiras O uso de colete Mas eles oferecem de graça Pra quem precisa Pra quem quiser Você também pode alugar Aí no caso você pode alugar Se eu não me engano custa oito reais O sapatinho de neoprene Porque é bom Porque você pode fazer com o seu tênis Mas aí toda vez que você entrar na cachoeira Você tem que sair e secar o pé Ou você não seca o pé E aí com o pé não seco Você molha o tênis e acaba se ferrando Depois você fica sem tênis pro resto da viagem Aqui também tem Locker O aluguel é dois reais Só Aí eu aluguei um Deixei o meu tênis ali dentro Aluguei a botinha Que assim Vou ser sincero Pra trilha em si Ela não ajuda muito Como um calçado Porque a sola dela é fina Então é como se você estivesse andando descalço Tem pedra, machuca o pé Mas no quesito Não tem que se preocupar com o seu tênis Molhar o tênis Trabalheira toda de ter que secar Enfim Vale a pena Então, sobre o passeio é isso Agora a gente chegou Trocamos de roupa No caso, como vocês podem ver do sem camisa Eu não troquei de roupa ainda Porque a gente vai fazer o próximo passeio daqui a pouco E aí eu tenho que trocar completamente de roupa A gente vai fazer uma cavalgada E tem que estar de calça Enfim Aí eu vou trocar daqui a pouco Porque, né, tá calor pra colocar calça agora Mas eu quero mostrar um negócio pra vocês Muito legal Incluído no passeio Aqui está o almoço E aí eu quero mostrar pra vocês o almoço Olha isso Fogão a lenha Macarrão Legumes Tem o caldinho aqui de abóbora dá uma delícia Feijão, feijão Duas farofas Pra quem ama farofa Carne, frango, peixe Arroz Arroz Tem salada Pra quem gosta de salada Ó Repolho, couve Várias coisas boas E tem sobremesa E eles são muito famosos Pelo doce de leite que é feito aqui Olha Doce de leite No início da trilha tem uma plaquinha Que fala, que mostra Explica que o proprietário comprou essa terra Aí uma parte dela Ele fez de reserva natural Só pode ser usada pra ecoturismo Pra Estudos e mais alguma coisa E o resto ele usa pra Gado Gado leiteiro Porque eles produzem aquele doce de leite que eu comi Ó, muito bom Aqui ainda tem também Essa lojinha aqui ó Tem os artesanatozinhos bonitinho Tem as ararinha aqui ó Caneca E Tem doce de leite se você quiser levar pra casa Tamanha criança Tamanha Juliana E aí? Gostaram da distância de Moasa? Eu adorei a distância de Moasa Tem as ararinha pra conversar Tem os cocodrilo ali Que não Fica deitado o dia inteiro ali Enfim, gente A distância de Moasa é essa A gente daqui Agora eu vou almoçar Que eu tô com fome Dá uma descansadinha Curtir Tem umas redes ali E daqui a pouco Eu vou trocar de roupa Porque a gente vai pra Cavalgada E aí vocês vão com a gente lá pra Cavalgada Valeu? Então até daqui a pouco Chegamos no Cavalgada Chama Recanto do Peão Ó Receptivo ali Mariana Que nunca andou de cavalo na vida Tem piscina aquecida Pra metade das pessoas Tô lá no monte de piscina agora Que acredita nisso? Vou andar a cavalo O povo que só tá Olha isso Que falta de respeito Com o ser humano Que bonito, né? Mais ou menos uma hora e meia de Cavalgada Aí depois quando a gente voltar ali Tem comida lá O fogo no chão já aceso Ó Pra comer o carreteiro Maravilha, né? Chegada É bem manso A trilha tem parte de pedra Parte de buraco Então eu não vou falar que tem sobe e desce Porque não tem É só umas subidinhas leves Então Mal e mal o cavalo faz Ele já volta ao normal de novo Tá? Mas ele segue o fluxo Câmbio automático modelo 2021 Caminhada 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 Caminhada, tá? O que eu tô fazendo agora Porque eu consegui chegar perto dela É esse videozinho aqui No escuro Tem uma luzinha lá no fundo, tá vendo? Mas, né? A câmera do celular tá mostrando mais claro do que tá Porque a lanterna dele tá acesa Tá muito escuro Ó A cavalgada tem mais ou menos 45 minutos Uma hora Os cavalinhos são tudo mansinho Muito bonitinho E a paisagem Aconselho muito fazer essa caminhada Essa cavalgada no pôr do sol Por quê? Porque, né? O lugar é lindo Tem comida e cruzão passeio Tem comida e cruzão passeio Vocês desculpem a poeira aí, tá gente? Isso aí é tudo poeira Depois eu falo com vocês melhor Arroz carreteiro Caldinho de abóbora O que sobrou Porque a gente, né? Violentou o coitado Cafézinho na canequinha desmaltado Porque é assim que é bom Fogão a lenha Estrela da noite Ai, gente Tô morto Bem, eu falei Eu consegui filmar um pouquinho pra vocês lá Do passeio de cavalo Mas, né? A Mariana tem medo Eu cometi o erro De deixar a câmera com ela E aí ela acabou não gravando muito Mas tinha tanto tempo que eu não andava a cavalo Que eu também quis curtir um pouquinho o momento Mas é incrível E a gente deu sorte De vir aqui Numa lua nova Então o céu não tem luar Mas tá lindo Pipocando de estrela Depois que o passeio acabou Eu fui aqui na frente do coisa Ó, a casinha ali Onde o pessoal tá comendo É aqui, tá vendo? Tinha arroz carreteiro E sopa de abóbora Que o pessoal comeu Falou que tava uma delícia Eu não rumi porque, né? A gente almoçou tarde pra caramba Eu não tô com fome Oi Quem tá aqui? É o Rex Ali o Rex Rex, dá oi pro vídeo Cagou pra mim Hum Aqui tem piscina aquecida Que as meninas tomaram banho cedo Mas aí tinha tava tarde Quando acabou não quis Eu fui aqui atrás No estacionamento Aproveitei Que aqui é bem escuro Isolado Pra fazer umas fotos noturnas Que há muito tempo eu não fazia Vou colocar aqui pra vocês verem, ó Sensacional, né? Então, assim O primeiro grupo Que foi o meu Na Mari e tal Pegou o finalzinho Do pôr do sol Mas já tava muito em cima Do pôr do sol Tipo, já tava no pós Então não tinha muita luz O outro grupo Foi na noite No breu Então assim Eles levam a lanterna Porque é bem escuro, né? No meio do mato E elas falaram que o céu tava incrível Eu acredito Vocês viram a foto Vale a pena? Vale E aí, vocês gostaram desse outro vídeo do Bonito? Mais uma opção pra vocês fazerem no dia? Muito legal, né? Vocês gostaram? Deixa o joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E, ó Eu tenho reparado Que a maioria de vocês Que assistem os nossos vídeos Não é seguidor do canal Então segue Porque aí Você fica sabendo Quando tem outro vídeo Quando sair o próximo vídeo Entendeu? Beleza? Até a próxima, gente Tchau, tchau